Pantanal, fala aí, tem mais coisa pra falar? Olha, quando eu cheguei na Ilha Grande, eu tô aqui desde 94, tá? Se quem quiser discutir comigo, por que eu não tô aqui desde 94, pode chegar aqui solamente. Não, não, eu tô com pressa aí. Então, olha só, quando eu cheguei aqui, graças a Deus, graças a Deus, tinha o Major Maurício. É. Excelente, profissional, separava o pessoal quando chegava na Ilha Grande. A Ilha Grande tá largada, seu Fernando Jordão. Vem vagabundo, vem traficante, vem cara que é procurado pela justiça. E eu fui julgado várias vezes aqui, mal falado nessa merda, entendeu? E vem gente diferente aqui, chega aqui em três anos, já quer mandar nessa porra dessa ilha. Então, eu tô aqui desde 94 nessa merda. Então, eu queria que o senhor tomasse uma providência. Só três policiais aqui na Ilha Grande? Não tem como o senhor tomar conta de nada aqui, não. Poxa, pelo amor de Deus. Só o imposto do lixo paga os seus funcionários, todinho em Angra do Reis. Então, olha só. Vamos ter mais um pouco de responsabilidade e mais carinho pela Ilha Grande. Porque eu já tô de saco cheio. Vem muita gente, principalmente argentino que vem pra cá com malicuia e consegue emprego, tá trabalhando e aí vai embora. Daqui a pouco essa porra tá igual Búzios. O Zanato acabou de falar isso na entrevista dele agora. Tá igual Búzios. O pessoal contrata as pessoas sem saber de onde veio. Com certeza. Tito de eleitor. Você tem título de eleitor? Então, você não pode arrumar emprego aqui nessa porra. Tá uma zona. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, não tinha essas palhaçadas não, entendeu? Eu acho que a subprefeitura deveria... Agora tem até boca de fuma que tem. Porra, pelo amor de Deus, Fernando Jordão. Ah, o Porsche entortou. Ah, o carro da polícia pegou fogo. Quem foi? Foi Pantanal. Ah, não sei o que. Foi Pantanal. E agora? Cadê a antiguidade da polícia aí? Não falam nada, só quer jogar baralho. Porra, vamos tomar conta da Ilha Grande, cara. Vamos tomar conta. Valeu, Pantanal. Agora já tá velho, já. De tanto que vocês falarem mal de mim. Entendeu? Vamos tomar conta da Ilha Grande agora. Tem traficante, tem gente foragida. Tem um monte de filha da puta nessa porra dessa ilha. Um abraço, Fernando Jordão. Eu sei que você vai dar um jeito nessa porra.